A fábrica Sueca Saab informou que no último domingo, 16 de julho, que seu piloto de testes ganhou um troféu de melhor demonstração de jato solo com o caça Gripen, no maior evento aeronáutico militar do mundo, que ocorre a cada ano na Inglaterra. Essa é a primeira vez que o piloto ganha um importante prêmio no Gripe E, o mesmo modelo utilizado pela Força Aérea Brasileira. O Gripe E é a última versão da Saab e incorpora tecnologia de ponta, onde carrega os mais recentes sistemas de armas para garantir a vantagem no combate.